Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que acompanha o programa Bronca Livre. Eu estou aqui na Secretaria de Administração do município de Vilhena para falar sobre as exonerações aqui do município. Nós mostramos aí no mês passado uma matéria de um ex-comissionado que ele relatou para a nossa equipe que ele estava há mais de três anos esperando para receber. Ao meu lado aqui está o secretário, o Elton, ele que vai nos esclarecer essa situação. O Elton, como que está a situação do município aqui em relação às exonerações? Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Assim, como que a gente pode dizer que a prefeitura está encaminhando para quitar essas exonerações? Como você citou do caso a parte desse ex-servidor, que eram coisas antigas, né? A gente, eu digo, a secretaria está fazendo de uma forma ética, tentando pagar conforme tem orçamento. Nesse caso desse servidor que fala que é de gestão anterior, em momento nenhum, o prefeito Eduardo, deixo bem claro, a administração municipal está visando pagar pessoas A ou pessoas B. Tudo que chega aqui a gente procura pagar. Por exemplo, você pode ter ideia. Até agora, entre Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Assistência Social, até agora, desde julho de 2018, quando o prefeito Eduardo sumiu, ele já pagou mais de um milhão e meio de exonerações. Isso, um milhão e meio. Coisas passadas de 2014, 2015, 2016, 2017, que estavam ali paradas. E o prefeito Eduardo, sem nenhum cunho político, visando a quitar as verbas decisórias dos servidores, têm honrado a sua palavra e pagando conforme a necessidade. O que pode acontecer, às vezes, que um servidor, não sei se esse é o caso, às vezes ele tem alguma pendência administrativa, falta alguma folha ponto, ou às vezes ele tem alguma coisa que ele deixou alguma documentação que está pendente, e às vezes fica inviável efetuar o pagamento. Neste caso, o que a gente pede? Que o servidor procure a administração, venha aqui na Secretaria de Administração, que ele possa fazer o levantamento e a gente possa buscar. Para você ter ideia, Joel, olha, só esse ano, a Secretaria de Educação, até agora, pagou 75 mil de exonerações. A saúde, mais de 102 mil. E aqui o passo municipal, que a Secretaria de Administração compreende algumas passas, só até agora foi mais de 300 mil desse ano. Então, tipo assim, o que a gente pede é que os servidores que tenham essas dúvidas, que queiram receber essas exonerações, venham à Prefeitura e busquem os seus direitos. Nós estamos aqui para atender toda a população. E uma coisa, Joel, que a gente precisa deixar bem claro, às vezes o servidor, que nem esse caso ou não, ele ingressa com uma ação judicial. A partir do momento que é feito esse procedimento, o município tem que suspender o pagamento via administrativa, ou seja, ele não pode pagar até que tenha-se a resolução via judicial. É, até sobre esse fato que nós exibimos a matéria no programa, ele relatou para a gente que ele chegou aqui, ele já tinha o papel para fazer o recebimento, e quando ele chegou aqui, eu não sei qual que foi o servidor, que falou para ele que ele deveria ter um padrinho. Isso procede aqui na Secretaria? Com certeza não, né? É uma conduta totalmente errada a administração. Se alguém fez, fez erroneamente, porque a determinação do prefeito Eduardo é que esse tipo de ação não aconteça. A gente busca aqui pela transparência, pela seriedade, e eu posso afirmar, não saiu da boca do prefeito, não saiu da nossa boca enquanto gestor da pasta, que isso iria acontecer. Novamente, eu reafirmo, você que tem aí alguma pendência administrativa para receber alguma verba recesória, venha à Secretaria de Administração, que estamos aqui prontamente para orientar vocês. Então, essas foram as informações, Elton. O secretário aqui esclareceu essa situação, até mesmo desse servidor que nós mostramos aí no programa Bronca Livre. Com imagens de Anderson Ferreira, Joel Jonas, para a TV Alamanda Vilhena.